O seu compromisso com essa categoria, que nós vamos assinar ali, ao vivo, e a criação do hospital do servidor público. Já passei para você? Esse aqui eu recebi ontem, já li, tem meu compromisso integral, assim como tem o compromisso, e eu já me comprometi, com aquela obra maravilhosa que você está bancando, fica aqui o compromisso público de que aquela eu apoio. Muito bem, você é parceiro. Suas considerações...